Vi, você que começou a gravar? Tá, aham. Obrigada, porque aí depois eu subo, obrigada. Eu pedi que vocês começassem a ler a novela do Marissa Carneiro, chamada Loucura. Só para introduzi-los, para apresentá-los de modo muito... Bom dia, Raul, tudo bem? Também, só para apresentá-los de modo muito breve, o Marissa Carneiro foi um poeta, escritor, um grande escritor, enfim, português. Foi contemporâneo do Fernando Pessoa. Ele se dedicou à poesia e à prosa do modo em geral, mas alguns estudiosos do Marissa Carneiro o veem como um grande prosador. O Fernando Pessoa era, vamos dizer assim, um grande poeta, um grande ensaísta, mas o Marissa Carneiro tinha uma propensão mais adequada para a prosa. Isso segundo os grandes estudiosos dele. Ele viveu, vamos dizer assim, um pouco em relação ao que talvez ele poderia ter feito. em 1916, ele estava em França, ele estava em Paris e ele comete suicídio em face de circunstâncias que não vêm ao caso, porque o suicídio sempre é uma temática, vamos dizer assim, dentro da vida, muito complexa, mas, enfim, ele comete suicídio em 1916 e depois, vamos dizer assim, no final do século XX, na década de 1980, são publicadas e começam a ser discutidas as correspondências que ele manteve com o Fernando Pessoa. São correspondências em que questões de ordem artística, de ordem literária, de ordem política, de ordem pessoal vêm à tona. Então, as correspondências do Marissa Carneiro e do Fernando Pessoa acabam sendo um grande, um importante documento, não só para testemunhar essa amizade literária, mas também o movimento que, em Portugal, acabou sendo conhecido com o nome de Orfeu. Eu vou colocar aqui no chat, Orfeu, com PH mesmo, Orfeu, que era o nome de uma revista criada pelo grupo do Mário de Sá Carneiro, do Fernando Pessoa, Ronaldo de Carvalho, que era um brasileiro, Almada Negreiros, um grande escritor, um grande artista plástico, só que teve um único número lançado. Depois, também, no final do século XX, o número 2, que estava pronto, mas não veio à luz, é lançado. Então, eles são os grandes nomes em torno desse movimento, que vai ser conhecido na literatura portuguesa como o movimento do Orfeu, da revista. Vocês devem, alguns de vocês pelo menos, devem conhecer o mito de Orfeu, um mito caro à mitologia grega, de Orfeu, que teria sido o criador da lira, um dos grandes inspiradores da poesia lírica na Grécia. ele teria se apaixonado por Eurídice, se casado com Eurídice, mas como ele teria sido um homem muito belo e encantador, muitos se voltaram contra esse casamento. E, logo depois do casamento, Eurídice vai ser picada por uma cobra e vai morrer. E Orfeu vai se lamentar muitíssimo que ele vai encantar com o som da sua lira e da sua poesia os guardiões do Hades, do mundo dos mortos, não é o inferno, e lá ele pede para retornar com Eurídice à terra. É permitido ele que retorne, só que ele tem uma sanção. Enquanto ele estiver subindo do Hades, do mundo dos mortos, para a terra, ele não pode olhar para trás, porque senão Eurídice vai desaparecer para sempre da vida dele. Ele aceita o acordo, no entanto, ele não cumpre com essa parte. E ele dá uma olhadela para Eurídice, ela desaparece e ele retorna sozinho ao mundo dos vírus. E ele continuará vagando, tocando a sua lira, e muito apaixonado ainda por Eurídice, e em determinado momento ele é cercado pelas urbacantes, que apaixonadas por ele, e sem qualquer retorno, vão despedaçar o corpo de Orfeu e ele vai ser jogado. pelos campos da Grécia. Então, esse é o mito clássico, vocês podem achar em outras versões, com alguns toques diferentes, mas o certo é que Orfeu vai ter o seu corpo despedaçado, e a revista Orfeu, ela tenta, não é, é congregar esses fragmentos, de alguma maneira, congregar essas várias vertentes do que nós vamos conhecer, tanto na Europa, quanto aqui no Brasil, posteriormente, com umas ditas vanguardas, essas várias vertentes, essas várias correntes estéticas do modernismo. Então, vejam, essa também é uma apreensão que vocês podem achar na referência do Orfeu, Orfeu mito, com esse Orfeu que dá nome à revista coordenada, capitaneada por Fernando Pessoa e por Mário de Sacaneda. Bom dia, Raul. Eu não, o cumprimentei antes porque eu estava falando com os alunos, está bem? Se você quiser fazer qualquer fala, depois, esteja à vontade, tá? Então, parece que congelou a imagem dele, né? Está me ouvindo agora? Sim. Bom dia, Rosana, bom dia, pessoal, bom dia a todos. Você estava falando do mito do Orfeu, Rosana? É. E eu lembrei que o Vinícius de Moraes fez essa peça, né? E logo depois ele fez o filme também, que chamou Orfeu Negro. Eu lembro que eu assisti esse filme Orfeu Negro e estava na graduação. Agora, você me falou, me veio à mente, eu comecei a pesquisar aqui e eu lembrei disso. Mas no momento eu não lembro por que exatamente que eu vi, talvez por razão de uma aula e aí algum professor comentou, né? Mas eu lembro que eu assisti o Orfeu Negro do Vinícius de Moraes que foi o filme e antes do filme ele fez a peça e depois até o Tom Jobim parece que fez uma música também para a peça, né? É. Era o filme que chama... É. Se não me engano, o filme chama-se Orfeu da Conceição. Isso. Isso. E ele vai se passar num morro dentro das comunidades cariocas, tá? E o Orfeu Negro, que é esse Orfeu da Conceição, ele tem uma relação com o submundo. Num primeiro filme que se não me engano é da década de 50 ou 60, há uma relação com o jogo do bicho e outras, vamos dizer assim, outras relações escusas. e tem o Orfeu mais recente, acho que é da década de 80, com o Tony Garrido, tá? Que aí há uma relação com o tráfico. Então, vejam que esse mito órfico, o mito de Orfeu, não o órfico, o órfico tem a ver mais com a mística, com a religiosidade, mas o mito de Orfeu, ele vai sendo reatualizado, não só na literatura portuguesa, mas também na brasileira, por exemplo, com a referência ao Vinícius de Moraes, que o Raul fez, e aos dois filmes, tá? Então, vocês podem assisti-los para perceber essa relação. Mas é que, obrigada, Raul, eu não tinha me lembrado, eu fiz só a referência aqui ao Orfeu, por conta da presença, tanto do Pessoa, quanto do Mário de Sacarneira. É bom fazer esses diálogos, ler o mito e depois ver também um filme, uma peça, algo nesse sentido, porque, querendo ou não, essas outras instâncias artísticas vão reatualizando ou vão, talvez, acrescentando outros elementos que você vai pensando, a gente vai fazendo outras ligações também. Ah, isso aqui não tinha no mito, ah, isso foi acrescentado, olha, isso foi reatualizado, isso traz uma outra linguagem. É interessante a gente perceber esses movimentos de realocação dentro de um filme, dentro de uma peça, com o mito originário. É bom, sempre bom ver. É. Gente, está acontecendo alguma coisa com a minha câmera que ela não quer se manifestar, tá? Tudo bem. Deixa eu ver. Ela voltou? Não, né? A minha do computador está igual, por isso que eu entrei pelo celular. Então, eu estou aqui com algum problema com a câmera, tá? Se alguém souber me dizer o que que... O que que eu faço, tá? Vocês podem falar. Está bem, gente? Obrigada. Se não, eu vou conversando, tá? Davi, você que entende bem, você tem alguma ideia do que está acontecendo? Professora, eu não faço a menor ideia. O meu acontece isso às vezes também. Aí eu tenho que sair da sala e entrar de novo para funcionar. Será? Vocês se importam ou querem que eu saia e entre novamente? Sente. Por mim, tudo bem, professora. Então, está bem. Então, vou continuar assim, tá? Se bem que eu gosto de me ver para, inclusive, acompanhar a performance, tá? Eu vou sair e vou entrar novamente. Fiquem aí, por favor, tá? Desculpem-me. Eu estou falando aqui, meu microfone está cortado, aí depois que eu lembrei de ligar ele novamente. Já que a Rosana vai voltar já já, uma pequena informação. Eu corrigi as provas de vocês, avaliação 2, e parabenizar vocês pelas escolhas, nas respostas, muito boas, vocês estão muito bem, dialogando já com a teoria que isso é importante e também fazendo referência aos textos ficcionais estudados para comprovar a sua afirmação. E quem não fez isso, mas quem não citou, por exemplo, mas trouxe uma resposta bastante embasada, você percebe que tem a leitura, tudo bem, vai, né? Mas há alguns alunos que têm que trazer, têm a necessidade de trazer essas citações e é importante fazer elas para comprovar sempre que você afirma. Ah, o narrador é assim. Então, traz a citação para você comprovar o que você está dizendo, tá bom? Mas, de modo geral, vocês foram super bem. Parabéns. Obrigada, Lani. Ah, obrigada, Raul. Enquanto eu estava voltando, o Raul fez alguns apontamentos. Eu falei para ele, Saúl, eu já pus a nota nesse card, mas que a tarde eu vou postar o exercício para cada um deles, tá bem? E aí, depois, qualquer dúvida que eles fazem uma pergunta, para mim, depois eu respondo, tá? Então, obrigada, gente. Eu comentei um pouquinho para a gente não ficar assim no silêncio, esperando você voltar. Aquele cri, cri, né, gente? Então, bom. Mas já finalizei também. Ah, obrigada. Então, agora, fim dessa brevíssima apresentação do Mário de Zacarneiro, qualquer dúvida acerca deles, dele, vocês têm uma série de boas biografias, vocês têm uma série de bons estudos em Portugal, no Brasil também, tá? Vamos falar do Loucura, tá? O Loucura, ele não é um conto e nem é um romance. Vocês notaram que... E não é só por conta da dimensão, isso é, a quantidade de páginas. é por conta mesmo do tipo de, vou chamar de nucleação, para usar uma terminologia feita ao professor Márcio Amosés, que nós chamamos Loucura de Novela. Vamos lá. O que é um conto? Eu vou ter que estabelecer um comparativo para que a gente pense o que seja uma novela. O conto, você tem um único núcleo e tudo se desenvolve de um modo muito rápido, muito ágil, tá? em torno desse núcleo. E, em geral, o conto já começa perto do final. O conto já começa com uma situação de alta tensão, uma situação que nós chamamos de clímax, para depois se desenvolver até o desfecho, tá? Há contos longos, como, por exemplo, é chamado o alienista, dito que é um conto longo, eu tenho minhas dúvidas, mas eu não vou discutir essa questão com vocês, porque é um conto de gênero que tem que ser melhor discutida, tá? Mas, enfim, há uma nucleação. O romance, existe um núcleo narrativo, porém, existem outras narrativas, outras histórias, outros enredos que se desenvolvem de modo paralelo a essa narrativa, tá? Por vezes, essas outras narrativas não se encontrarão com essa narrativa nuclear, tá? Pode haver uma personagem que esteja na nucleação e esteja paralelamente nessas narrativas. Então, o romance, há um núcleo, tá? Mas existem outras narrativas que correm paralelamente. Na novela, nós temos o núcleo e todas as narrativas que correm, elas estão diretamente ligadas a esse núcleo, tá? Apesar de, em alguns momentos, isso não ser tão claro assim, mas haverá um momento em que essas narrativas se voltarão para esse núcleo. se vocês lerem, por exemplo, as proposições do professor Maçom Moisés sobre a novela, ele vai falar de uma certa superficialidade, ele vai falar de uma certa da ocorrência de um tempo cronológico, tá? Ele vai relacionar a novela a um público que gosta de ler textos ou que gostaria, gostava de ler textos mais ágeis, textos que não demandavam tanta atenção e tanto tempo quanto romance, por exemplo, mas também textos que não tivessem a rapidez e a agilidade de um conto. Daí, se vocês, porque aqui no Brasil, eu penso que em outros países da América Latina, especialmente, e hoje, até em Portugal, tá? Quando a gente fala em novela, já nos vem à mente os audiovisuais, televisivos, não? Mas se vocês compararem o que, eu tomo aqui por norte as proposições do professor Maçom Moisés, o que ele diz acerca da novela como texto, como gênero literário, e compararem as novelas televisivas, vocês vão ver que o percurso é muito parecido, tá? Inclusive, essas tramas que têm que falar com um público, vamos dizer assim, mediano, com um público que deseja algum tipo de imbróglio que não seja tão difícil de ser compreendido e tão difícil de ser acompanhado. Então, eu fiz esse apanhado geral. Quem leu Loucura, do Mário de Sacarneiro, deve notar que essa novela não é tão fácil quanto a proposição de gênero que eu disse aqui. Outra novela, e que por vezes, erroneamente, nós chamamos de romance, por exemplo, é a Metamorfose do Franz Kastka. É uma novela. Vocês também podem pensar, nossa, mas ali também a coisa não é tão fácil assim. Mas não é por conta do enredo, é por conta da estrutura, como essas estruturas são montadas e como essas personagens, tanto o Gregor Zanza da Metamorfose quanto o Raul Vilar, são construídas e as relações que esses sujeitos constroem com as demais personagens e com o mundo onde ela vive. Então, estruturalmente, são novelas, só que aí há um aprofundamento nas relações, há um universo centrado nesses protagonistas que têm uma dimensão psicológica bastante conturbada. Então, vejam que não é uma questão de estrutura. A estrutura continua assim, mas há uma questão que envolve tempo, que envolve, no caso do Gregor Zanza, o próprio espaço onde ele passa a circular, a constituição da personagem. Então, são breves apontamentos sobre o que seja novela. Sugiro a leitura do capítulo e também pensar no audiovisual. Agora, Loucura, o que é? Nós temos como protagonista um escultor chamado Raul Vilar. Eu coloquei no Ava uma edição online do Loucura para que vocês possam ler e para que possam me acompanhar. logo de início vocês percebem também que o Raul Vilar não narra a sua própria história. Existe um narrador onisciente, um narrador com a aparência de terceira pessoa, uma terceira pessoa que narra, que seria um amigo dele. E nós sabemos que desde o início o Raul Vilar está morto. Então, vai se narrar um passado, vai se narrar um tempo em que Raul Vilar estaria vivo, mas o narrador está contando essa história para nós, leitores e leitoras, depois dele morto. Isso já está posto desde o início. Na primeira página, na primeira linha, nós lemos a morte de Raul Vilar foi muito lamentada. Todos os jornais consagraram longos artigos ao grande escultor. Então, nessas duas primeiras linhas, duas coisas, nós já sabemos. Ele já está morto, depois da sua história, estando essa história narrada, e ele era escultor. Aqui, vai chamar a atenção, devem nos chamar a atenção, ou pelo menos e eu vou chamar a atenção de vocês, para duas tópicas, dois lugares comuns dentro da narrativa literária que estão associados. O topos da morte, Raul Vilar já está morto, e a morte é uma presença que acompanha esse sujeito, porque ele já está morto até o final da narrativa, e o tempo. O tempo é extremamente importante dentro da narrativa. Então, guardem isso, é lógico, a aula está sendo gravada, depois vocês podem assisti-la, reassisti-la, duas grandes tópicas, a morte e o tempo. E, de alguma maneira, a gente pode relacionar essas duas tópicas à nossa vida empírica, porque conforme nascemos, o tempo começa a correr. O tempo corre, o tempo anda, rumo ao quê? À morte. À deterioração do corpo físico, à deterioração das relações afetivas que mantemos com outras pessoas, que mantemos com as nossas preferências no mundo, e com as nossas atividades. Isso também é importante para a gente pensar essa perspectiva da novela. Raul, se você quiser fazer algum apontamento, pode abrir o microfone, esteja à vontade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a atenção para algumas leituras que eu fiz e vou dizer para vocês onde está. Depois, vocês devem perceber que as relações entre o narrador e o Raul Vilar não começaram muito bem. Elas começam a partir de um mal-estar que está logo no quinto parágrafo do primeiro capítulo. Eu vou ler para vocês, para quem não tem ainda, poder anotar. Eu e Raul conhecemos-nos desde os bancos do liceu. Nos primeiros tempos, foram bem frias as nossas relações. Coisa alguma anunciava nelas uma grande amizade futura. Pelo contrário, eu olhava com especial embirração para o rosto branco e cor-de-rosa, para a cabeleira loura anelada desse rapazinho de enormes olhos azuis que me lembrava uma miss inglesa. Vejam, o quadro, eu vou chamar de quadro mesmo, que o narrador tinta acerca da figura física do Raul. Ele tem uma coisa meio andrógina. Eu não vou dizer que é totalmente feminina, mas ele tem uma figura andrógina. Se vocês fizerem um mapeamento dessa literatura do final, é isso mesmo, Davi. Se vocês fizerem um mapeamento dessas personagens do final do século XIX, começo do século XX, na literatura, e pensando, por exemplo, em outros escritores, como o do retrato de Dória André, gente, me faltou aqui. Raul, está mudo. Vocês lembram, gente? Eu estou tentando lembrar o nome do abençoado, o retrato do... Eu lembrei dos livros, tem o retrato do artista quando jovem, Salomé, Oscar Wilde. Obrigada, Jefferson. Olha, eu ia falar, os livros todos devem não lembrar. Então, veja, há, nessa literatura europeia, do final do século XIX para o século XX, é uma, eu diria, uma galeria dessas personagens como a do Raul Vilar, como algumas do Oscar Wilde, como algumas que a gente vê nos franceses, também, o Ferlaine, o Rimbaud. Então, vejam que não é uma exclusividade da obra do Mário de Sacarneiro, mas é um quadro que se pinta nesse momento finissecular. E tem, sim, aqui, uma pegada queer que a gente pode até, eu nunca li nenhum texto que tenha uma leitura nessa avisada, tá, gente? Mas vocês podem achar hoje em Portugal quem escreva sobre isso. Você quer fazer algum comentário, Raul? Eu lembrei do Orlando da Virginia Woolf, porque ele é de 1928 e a publicação desse texto foi em 1912, né? Então, está muito relacionado com o que você falou mesmo, porque o Orlando da Virginia Woolf é justamente isso, um personagem que nasceu, né? Como um rapaz, homem, e no meio para o fim da narrativa, ele vai dormir durante sete, longos sete dias, e ele vai acordar se sentindo uma mulher, e ele vai passar o resto da vida dele como uma mulher. E é bastante interessante isso que você aponta, porque traz essa questão mesmo dessa dubiedade na categoria, no gênero, né? tem tudo a ver. E tem um filme baseado no Orlando, acho que já houve vários filmes, mas o mais recente, a atriz que personifica o Orlando é Tilda Swanton. Ela tem uma figura, é Swanton, né? Tilda, ela tem uma figura, depois vejam, é Tilda, ela tem uma figura andrógena, tá? E ela é quem vai protagonizar o filme mais recente, eu não me lembro do ano em que é, tá? Essa figura. Mas o certo é que essas imagens em que, essas personagens em que o masculino e o feminino estão ali num lugar, vamos dizer assim, eu vou usar uma terminologia contemporânea, não binária, são referenciais referenciais em textos do Mário de Sacarnê, tá? Eu fiz uma análise, acho que na década de 90, sobre um poema dele chamado Feminina, em que eu trabalhava com a categoria da, com a homossexualidade, porque essas, as terminologias que nós usamos contemporaneamente, como clear, não binário, na década de 80, 90, elas não circulavam no Brasil, tá? Então, o que eu tinha era a possibilidade de tratar sobre a homossexualidade a partir de uma proposição freudiana, tá? Eu tô falando do artigo, não pra que leiam, mas pra perceberem que a perspectiva teórica que hoje nós temos com essa possibilidade de abarcar um texto como loucura, por exemplo, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, pelo menos no Brasil, nós não tínhamos. E quando você queria analisar um texto como esse, você tinha que recorrer ao que você tinha, tá? É só uma parte pra que vocês possam pensar também sobre isso. Continuando a descrição do Raul. Ele, por seu lado, conforme mais tarde me confessou, também durante alguns meses nutriram por mim uma secreta antipatia. Incomodavam-no as minhas feições másculas, a minha cortrigueira, os meus cabelos negros e lígios. Numa palavra, toda a minha figura que era antítese da sua, por isso limitávamos na rua a um seco aperto de mão e na aula ao empréstimo do canivete ou da borracha. Isso mesmo durou pouco tempo. Um belo dia, deixamos de nos apertar as mãos, de nos servirmos da borracha, deixa eu permitir que você entre com a gente, desculpa. Ao empréstimo de nos servirmos da borracha do canivete e do outro. Fora o caso que um dia à tarde, à saída das aulas, Raul se puseram a sovar, sem mais nem menos, um pobre entesinho enfesado e raquítico, o melhor aluno da turma, por sinal, eu acudira. Com dois murros obriguei o malvado a largar a sua vítima. Em seguida, soquei fortemente o selvagem que se retirou cabisbaixo e resmungando. Veja, aí, enquanto a primeira descrição tem uma pegada andrógina, depois a gente percebe que eles acabam, vamos dizer assim, um tem um aspecto mais feminino e o outro um aspecto mais masculino. Só que este de aspecto feminino, ele não deixa de incomodar alguém que esteja abaixo dele. O menino raquítico, enfesado, o que quer que significa isso, enfesado, então, o que isso acaba provocando na amizade de outros. Então, vejam essas diferenças, não só físicas, mas de temperamento que separam os amigos. Então, há uma certa agressividade no Raul Vilar, que se nota desde o início. nós não sabemos, não nos é dado conhecer durante a narrativa, o porquê dessa agressividade. Aliás, depois nós vamos ter hipóteses de respostas, mas não respostas para essa agressividade. As diferenças parecem incomodar Raul Vilar, então, parece haver uma identificação do agressor com a sua vítima. Por quê? Porque aí se refere à surra que o Raul Vilar dá no menino raquítico. E aqui eu tomei uma proposição do Freud na Psicologia das Massas e Análise do Eu. O Freud vai explicar que uma das possibilidades da identificação pode surgir sempre que o sujeito descobre em si um traço comum com outra pessoa. Então, veja, porque nós nos perguntamos, mas por que que o Raul vai bater no outro menino que é mais fraco do que ele? Talvez porque ele também se sinta fraco. Então, ele não vai, essa questão da identificação é complicada. Nós, pela proposição freudiana, não agredimos o outro, nós não nos indispomos com o outro porque ele é muito diferente de nós, é porque nós reconhecemos nesse outro características, vícios que nós inconscientemente, na maioria das vezes, detectamos em nós e nós queremos apagar no outro isso que nós não conseguimos apagar em nós, mas que nós mantemos reprimido, que nós mantemos em estado de opressão. então vejam que essa é uma possível, eu vou fazer do Loucura uma leitura com uma visada mais psicanalítica, tá? Ela vai ter algumas relações com, assim, com a arte também, mas especialmente uma visada psicanalítica, porque eu queria entender, tentar entender algumas das relações que se mantém dentro do texto. Então, por que que o Raul faz isso com o outro sujeito, que aparentemente não fez nada contra ele? Então, talvez seja uma tentativa de apagamento daquilo, daquelas fraquezas, daquelas, vamos dizer assim, daquelas deficiências que ele sinta em si mesmo e ele tem que demonstrar praticando esse tipo de ato com o outro, tá? Se quiserem falar alguma coisa, estejam à vontade. Essa identificação que você fala, Rosana, ela também pode ser percebida porque o narrador vai salvar esse personagem raquístico, vai bater no Raul e aí depois, em seguida, a amizade dos dois vai surgir a partir daí também, porque, como você falou da identificação, eu percebo que também há essa identificação do Raul Vilar nesse narrador pelo fato de ele ter batido no Raul Vilar. Ele bate nele para salvar esse guri, esse rapaz, raquítico, e aí, a partir de então, o Raul Vilar também passa a se identificar com esse narrador. Esse narrador. Justamente por isso que você fala, talvez pelo fato de ter apanhado também, né, do narrador ter sido agressivo com ele também, da forma como ele também é agressivo, foi agressivo. Então vai haver uma, vamos dizer assim, a ligação começa a partir daí, essa relação de identificação. Que pode se dar tanto pela identificação do Raul em relação a esse sujeito raquítico, quanto pela identificação do Raul com esse narrador também que é agressivo, né, que foi agressivo nesse momento que teve que salvar esse sujeito raquítico, batendo no Raul Vilar. Eu pensei nisso. também, essa relação também é possível. Então vejam que há uma relação de identificação. E eu chamei atenção para essa relação de identificação porque não é, é uma pergunta que eu vou fazer aqui, vocês podem se manifestar se quiserem agora ou podem pensar nela, tá? Como nós conhecemos o Raul Vilar? Nós conhecemos o Raul Vilar a partir do narrador, tá? Tudo que a gente sabe do Raul Vilar vem desse narrador, tudo que ele escreve, tudo que ele fala, tá? E como que esse narrador conhecia tão bem o Raul Vilar? Ah, vocês podem falar, mas ele é um narrador onisciente, coisa que o valha, mas não sei se na obra do Mário de Sacarneiro a resposta é tão fácil assim, tá? Eu não, porque vamos, vamos pensar uma coisa, nós estamos tratando de um texto literário cujo protagonista, quer dizer, personagem principal é um escultor que em determinado momento da narrativa vai enveredar para a representação dramática e, então, é um artista e o artista em geral está envolvido com o quê? Com representações. Eu tenho uma hipótese, tá? Eu não sei, talvez alguém já tenha escrito com isso, porque me parece meio óbvio em determinadas reflexões que a gente faz, né, pensando em literatura, que esse narrador e o Raul Vilar são as mesmas, são, é o mesmo sujeito, tá? E que o Raul Vilar é aquilo que o narrador esconde, é aquilo que ele só pode narrar, é aquilo que ele não pode viver, por isso ele cria uma personagem, tá? É como se fosse um outro lado do narrador, né, que estivesse oculto nas entrelinhas. porque eu não cheguei a pensar exatamente nessa relação, mas eu fiquei pensando, ora, esse narrador também é um artista, ele é um escritor, ele é um personagem que tá escrevendo, e aí o outro também é, e aí em alguns momentos ele até cumprimenta, ah, então você é um artista também, né, então você agora tá escrevendo poesia, então agora você tá mexendo com a arte, então você vê a projeção de um no outro também, de alguma forma, essa relação. e a gente não pode, ah, mas isso não aconteceria, mas isso aqui é um texto literário, tá, e assim, como que isso não acontece? Eu tenho a hipótese acerca de um colega, de uma pessoa que trabalha na universidade, que ele cria personagens também, tá, então eu tenho uma hipótese, as personagens, elas circulam no nosso universo, o universo literário, então eu tenho essa proposta, é como se, para usar um termo freudiano, o narrador, o Raul Vilar é esse eu castrado pelo narrador, é esse eu que ele esconde a todo custo por conta das, por conta das situações em que o Raul se envolve, por conta das situações em que ele, será, a gente pode, nós podemos nos perguntar, mas será que isso tudo aconteceu? No texto literário aconteceu, não precisa necessariamente acontecer na vida empírica, mas literalmente acontece, tá, existe um outro texto do Mário de Sacarneiro que também é significativo nesse sentido, eu recomendo a leitura, lógico, quando vocês puderem, a Confissão de Lúcio, também tem uma pegada desse, mais ou menos nesses termos, tá, a outra novela que também bastante conhecida do Mário de Sacarneiro, o Incesto, também tem, nós temos em todo esse universo do Mário de Sacarneiro, artistas, personagens, protagonistas são artistas, sejam escultores, dramaturgos, poetas, tá, as várias vertentes da arte são artistas e que vivem nesse universo da representação, isso é significativo, eu ia propor essa hipótese pra vocês só no final, mas como eu falei aqui da identificação, quer dizer, por que se dá esse contato tão íntimo, essas relações tão intrincadas entre o narrador e o protagonista, por que que elas se dão, tá, então, há uma possibilidade de serem o mesmo sujeito, só que há essa projeção, há esse desdobramento do narrador nessa figura que ele vai chamar de Raul Vilas, tá, não me perguntem por conta desse nome, porque eu também já pensei em, eu gosto muito da onomástica, já pensei em fazer relações, mas aí, não, esses são apontamentos de leitura, tá, eu fiquei pensando em que medida essa questão metalinguística está presente no início do século XX, porque me parece que é bastante forte, seja em texto poético, na poesia, também no romance, então você percebe em alguns textos, né, a gente percebe a presença de uma questão muito linguística, muito forte, ora de uma forma mais suave, ora de uma forma muito mais evidente, nesse livro, nessa novela, eu percebo que ela é mais, que ela é muito presente, mas também precisa de uma certa cuidade do leitor para conseguir fazer links maiores com esses personagens, né. Então, só para pensar comparativamente, Raul, e todos vocês, no começo vocês falaram, eles estão lendo o Curtiço, alguns dos alunos e alunas, tá, Raul, na disciplina do professor Flávio, Então, vejam, me parece que o Curtiço, eu vou usar, assim, o Lato Senso, é um texto realista, não vou entrar naquela questão naturalista, vamos chamar de realista, tá, de final do século XIX, me parece que uma certa literatura, não só no Brasil, não só em Portugal, mas também na Europa e no Brasil, vou falar da literatura brasileira, tá, esse realismo do século XIX entra em crise e ele vai ser discutido, isso que o Raul chamou de metalinguagem, eu chamaria dessa metaliteratura, ou, vou chamar de crise da representação realista, tá, porque os escritores, eles, não que eles não tenham se dado conta disso, mas eles vão passar a problematizar esse índice de realidade que foi uma aposta, tá, certeira do século XIX, mas que não pode continuar do modo retilíneo, de um modo linear, de um modo homogêneo no século XX, tá, é como também se se quisesse reeducar o olhar do leitor e da leitora para essa representação realista, que cria imagens que, por vezes, são muito negativas em relação à figura do próprio escritor e a construção de mundo que ele faz. Então, vejam, há uma crise dessa narratividade realista, tá, e essa crise acaba atingindo, acaba vindo à tona em textos, por exemplo, como o do Mário de Sacarneiro em língua portuguesa, tá, ou como o do Oscar Wilde em língua inglesa. Essa é uma possibilidade, e pensando comparativamente, porque vocês que estão lendo o Curtiço, Raul e eu já lemos há algum tempo, ali você não tem esse tipo de questão, ali existem outras questões de ordem, inclusive, da diversidade, de ordem da submissão, da subalternização das mulheres e coisa que o valha, mas esse tipo de identificação, de projeção não existe. Então, vejam que isso também, aí, Raul, você levanta a questão, e aí eu discuto com todos vocês, tá, essa possibilidade, tá, a crise dessa representação realista, tá, que é uma preocupação de escritores, como o Mário de Sacarneiro, como o Fernando Pessoa, naquele poema clássico, né, nos versos do clássico, o poeta é um fingidor, finge que é dor, a dor que realmente sente, e aí vão se, as questões vão se desdobrando, tá, é uma possibilidade para vocês pensarem em comparação à narrativa do século XIX, por exemplo, a narrativa realista, tá, continuando aqui, a misante, o narrador e Raul, cresce, ainda que o primeiro, que o narrador, note no Raul, desejos de ordem destrutiva e de desconsideração da realidade empírica. Há um trecho em que o Raul vai dizer o seguinte, frequentemente, ainda no capítulo 1, tá, frequentemente tinha ideias esquisitas, de uma esquisitice sinistra, por exemplo, uma noite, depois de um dos seus acostumados, períodos de mutismo, exclamou de súbito, gostava que morresse toda a gente, todos os animais, e que só eu ficasse vivo, para que, perguntei espantado, para experimentar o medo de me ver completamente só num mundo cheio de cadáveres, devia ser delicioso, que calafrio de horror, tá, mais à frente ele vai dizer, aí já, uns dois parágrafos depois, foi a ele que mostrei os meus primeiros trabalhos literários, vejam, a literatura acaba sendo um fio de união entre eles também, geralmente elogiava-me, acrescentando todavia, gabo tinha pachorra, homem, para que diabo te servirá isso? Para nada, responde ele de bom humor, é um entretenimento que não faz mal a ninguém, e para mais entretenimento barato, o papel custa vinte em um caderno, a tinta e os aparos também não são coisas de arruinar, veja, a fala do narrador é tão, relega a literatura, a representação, um lugar tão, tão mesquinho, tão entretenimento, né, para entretenimento, murmurava ele com sorriso desdenhoso, ah, tu precisas que entreter, para isso escreves, isto é, trabalhas, mas meu caro, entreter significa passar, tempo, ora, o tempo passa acelerado em demasia, não necessita de impulsos, os homens deveriam procurar entreter o tempo e não entreter a si, eu é que, eu é isso que faço, penso no passado, revivo os dias que passaram, assim levanto uma barreira entre o presente e o futuro, o futuro é porém um ótimo saltador, salta todas as barreiras, vai se tornando no presente e o pouco resultado alcanço, escreve para não te aborreceres, ah, como seria feliz se me conseguisse aborrecer, aqui, ele, eu passo dessa perspectiva do passado, a como o Raul vê o tempo, é uma das melhores, dentro da literatura que eu conheço, tá, apreensões do tempo que eu conheço no, vamos dizer assim, no reduzido, numa concisão e numa objetividade incrível, ó, penso no passado, revivo os dias que passaram, assim levanto uma barreira entre o presente e o futuro, o futuro, porém, é um ótimo saltador, salta todas as barreiras e vai se tornando no presente, quer dizer, o futuro não existe, o futuro é sempre tornado presente, tá, então, veja, o que existe e o Raul sabe disso, é passado que se revive no presente e é futuro e é presente que é o que esperamos do futuro, mas o futuro não existe, ele está sempre no nosso presente imiscuído, por vezes nós é que não notamos, então, aqui nós percebemos uma das primeiras preocupações do Raul com o tempo, o tempo que passa, o tempo que ele não dá conta de segurar, que ele não dá conta de, na vida dele, reprimir para que ele ocorra, tá, é... O que vai ser, Rosana, e que vai ser uma das grandes preocupações dele, coloca, o narrador propõe isso aí e a gente vai percebendo que durante todo o texto essa passagem do tempo que vai ser o grande lance do Raul, porque parece que em alguns momentos ele tem receio dessa passagem do tempo, né, ele quer segurar esse tempo e ele não quer passar junto com a passagem do tempo, né, isso é bastante significativo e eu grifei justamente esse parágrafo também e fiquei pensando que é interessante a gente perceber que essa reflexão, essa proposição sobre o tempo, ela não vem do escritor, do narrador, no caso, que é o escritor do texto, né, ela vem desse escultor, do Raul Vilar e aí a gente já consegue fazer o link com o que você disse anteriormente, né, desse revés do outro, desse, porque tem tudo a ver, eu fiquei pensando por que essa reflexão sobre o tempo, que geralmente é um escritor que coloca, não vem do narrador que é o escritor do texto, mas de um escultor, né, de uma outra pessoa, fiquei pensando sobre isso. E lá no, tem um outro, aí é mais à frente, tá, gente, no capítulo 9, tem uma fala do Raul que é mais contundente, ele vai dizer o seguinte, acendeu um charuto e com uma voz profundamente melancólica, velada, disse mais, eu não sofro só por isso, não, ontem arranquei um cabelo branco, é a velhice, é o fim que se anuncia, viver para morrer, ah, como é horroroso, como é horroroso, o tempo caminha com uma velocidade tão grande que no segundo avança o segundo, no minuto, outro minuto, numa hora, outra hora, é abominável, vai nos destruindo a cada instante, ininterruptamente, inesuravelmente, o tempo, o tempo, o cranco enorme, recitei com ironia, lembrando-me do verso do poeta, sou um desgraçado, um grande desgraçado, acredita, aqui, a fala do Raul tem um teor trágico, né, que lá no começo, quando eu li lá, é, no começo, falando do tempo que se acelera em demasia, parece que tinha mais uma reflexão de ordem filosófica, alguma coisa mais, da ordem da reflexão, agora, aqui, tem, é um depoimento da ordem do trágico, tá, daquilo que anuncia que o fim está próximo, tá, então, vejam que é significativo também perceber a entonação que essas falas têm e o lugar que elas ocupam na ordem da narração, tá, na ordem do texto, para perceber como algumas coisas vão se aproximando, tá, ele também vai menosprezar o amor, e isso, logo na sequência dessa fala primeira que eu fiz sobre o tempo que eu citei, ele vai dizer assim, assim uma manhã falava-lhe eu dos mais formosos livros de amor, bordava comentários sobre a comovente Manon, sobre a sombroso Werther, sobre a romântica Dama das Camélias, citava o Dante, Camões, Petrarca, fantasiava um episódio lírico no qual a luz do luar deslizasse por diante dos olhos de dois noivos todos os amores célebres, desde Helena e Paris até a Sáfia João Bussan, o meu amigo que parecia interessado soltou repentinamente uma gargalhada estrídula clamando, tudo isso são idiotices, o amor? Mas que venha ser o amor? Uma necessidade orgânica nada mais para obrar podemos nos servir de um vaso de louça para amar precisamos de um recipiente de carne o Dante o Camões zarolho bolas patetinhas alambicados imbecis versejadores tu provavelmente meu patarata não foges da regra geral vais paraí ao lusco fusco dizer mil banalidades a qualquer burguesinha sensual e camafeu existe a pé firme ao vento e a chuva hein pobre de espírito felizado irás para o reino dos céus ahá vendo a conversação tomar um tal rumo calene eu nestas circunstâncias calava-me sempre o que me chama atenção também não sei se vocês tiveram essa atenção chamada é visualmente o tanto de reticências que são utilizadas na escrita do texto isso é significativo parece o que as reticências significam num texto ou mesmo na nossa fala porque às vezes a gente termina uma vamos dizer assim uma discussão ou uma uma conversa com a nossa fala em suspensão a gente não deixa claro a gente deixa o espaço para ambiguidade aqui também calava-me sempre por que calava-me sempre por que essas falas do Raul que ele poderia tomar o narrador poderia tomar como uma pilhéria um gracejo alguma coisa assim de só menos atenção por que isso era tão importante para ele tá e isso me parece gravado no recurso à reticência tá então a reticência e por vezes não só a reticência um ponto de exclamação ou um ponto de interrogação seguido da reticência então é preciso as reticências me desculpem é preciso chamar atenção para isso gente eu só vou pôr aqui o meu carregar para o computador porque eu me esqueço que isso aqui não é movido a pensamento ainda é movido a energia né então se quiser fazer algum comentário eu fiquei pensando como essas reticências e interrogações elas aparecem bastante principalmente na fala do Raul sempre que o Raul fala a gente percebe no final na maioria das vezes uma reticência e uma interrogação eu vejo assim como é como se o pensamento dele não tivesse finalizado ali mas tivesse uma certa continuação mas que não necessariamente tivesse uma resposta também né porque me parece que é como se ele não tivesse dado por respondido totalmente ou não se tivesse dado por esclarecido totalmente quando ele faz determinadas proposições e aí vem essas reticências porque para mim me soou como se o pensamento dele ainda estivesse no ar ainda estivesse parando sobre aquilo sobre essas questões que ele coloca para mim me soou um pouco isso e aí logo na sequência Raul e todos e todas vem não sei se vocês perceberam também mas isso me parece muito claro a misoginia do Raul o desprezo pelo feminino há um determinado momento em que ele diz o seguinte também ainda nesse mesmo capítulo tá foi por isso ah não depois ele vai falar sobre porque ele é escritor mas depois ele indaguei pormenorizadamente da sua vida quem indagou foi narrador nela continuava não aparecer nenhuma mulher quando ele perguntei por rodeios exclamou pateta mulheres para que não tenho as minhas estátuas não tenho mármore dizem vocês os literatos cretinos descrevendo o corpo de uma mulher ideal as suas pernas bem torneadas e nervosas eram duas colunas de rígido mármore o seu colo alabastro puro aqui é uma vamos dizer uma ironia em relação a determinadas aqui no Brasil a gente fala em parnasianismo né se vocês receberem a vamos dizer assim essa vertente parnasiana tem essas construções alguns simbolistas decadentistas europeus franceses mesmo portugueses também essa construção essa imagem né sim apesar da vossa grande imbecilidade vocês compreendem que a suprema beleza da carne está em parecer pedra veja é o é o é a antítese né é o paradoxo né a beleza suprema da carne é parecer pedra quando você lê isso você fala mas não é que tem texto eu estou me lembrando da do amor de perdição a descrição que descrição né da da Tereza quer dizer ela não parece nem pedra ela parece alguma coisa que fugindo né fugindo do próprio corpo e a gente não sabe o que chama atenção do Simão naquela moça não é ora eu tenho pedra pra que de querer carne pateta e a dizer isto acariciava os cheios de uma maravilhosa dançarina grega pensando em Raul dizia pra mim próprio será apenas um original que deseja salientar que faz gala nas suas originalidades ou será um louco um louco parecia minha hipótese mais verdadeira mas no espírito do meu amigo havia tais incoerências que eu vacilando terminava por concluir é uma criatura incompreensível um excelente rapaz um grande artista então vejam esse tipo de reflexão do narrador ele é um doido é um louco mas não ele é um grande artista e por que essas dúvidas em relação ao narrador em relação ao Raul eu lancei uma hipótese inicial quer dizer é o desdobramento quer dizer Raul e o narrador são uma mesma personagem mas aqui eu também posso pensar na questão da própria construção desse narrador onisciente na própria dúvida do Mário de Sacarneiro quanto a essa possibilidade de onisciência de alguém dentro da narrativa será possível dentro da narrativa também um narrador que conheça tudo acerca de uma personagem tudo acerca de alguém então aqui eu também levanto uma hipótese meta literária o Mário de Sacarneiro um grande escritor um grande conhecedor da arte de narrar ele se questiona acerca da possibilidade desse dito narrador onisciente saber de tudo nunca estar em dúvida aí também eu remeto novamente a essa crise da representação realista porque no texto realista em geral o narrador conhece tudo sabe de tudo que acontece tanto na vida vamos dizer assim na realidade que cerca as personagens quanto interiormente intimamente então aqui não a gente vai ver essa dúvida constante ou pelo menos a enunciação dessa dúvida pelo narrador e que vai nos tomando como leitores leitoras aí você fala assim se o narrador está em dúvida eu também acabo colocando em dúvida essa personagem e o próprio status de conhecedor de tudo do narrador onisciente então vejo levanto mais outra possibilidade que também tem relação com essa crise da representação dentro da perspectiva realista do século XIX tá também penso por comparação pois não Raul e aí você fala nisso eu fiquei pensando agora porque a gente tem essas classificações ah personagem assim o narrador assim o narrador assim o testemunho e isso que você falou é interessante pra gente pensar que se fosse tão simples assim rotular ou colocar nessas caixinhas esses narradores esses personagens esse tipo de texto esse gêmeo textual seria muito limitador ao mesmo tempo porque embora é importante ter essas classificações às vezes há determinados textos que ultrapassam ultrapassam essas limitações porque você pode ter um narrador sei lá um narrador testemunho narrador onisciente narrador isso narrador aquilo mas há coisas que ultrapassam essas classificações que por isso o texto não se esgota por isso pensar na literatura é pensar que a gente nunca sabe de tudo é pensar que só essas classificações não resolvem o problema que há muito mais coisas para além dessas classificações que é o texto literário que é a dúvida que é a pergunta que são os questionamentos e que às vezes o questionamento não é necessariamente uma resposta que a gente precisa de uma resposta pra ele mas que talvez a gente precise pensar somente sobre ele sem a necessidade de dar tantas respostas mas talvez de fazer mais perguntas sim e é e a questão é a preocupação com o leitor mas não com o leitor que está vamos voltar a uma questão anterior o Raul fala do entretenimento literatura é entretenimento e de quando em vez ou de quando em sempre nós discutimos isso gente qual é a função da literatura e da arte não é entreter pode ser também não é levantar bandeiras pode ser também então a discussão aqui também o texto do Marisa Carneiro pode nos levar a pensar qual é não só a função da literatura e da arte mas qual é o papel do leitor dentro do texto literário o leitor tem que se fiar em tudo o que acontece o leitor tem que ser tratado como aquele sujeito que só quer entrar no texto para vamos dizer assim conhecer a vida de outros sujeitos e para as amenidades ou o leitor tem o direito de levantar hipóteses acerca do que está lendo como eu estou fazendo aqui o que eu estou fazendo aqui eu estou levantando algumas hipóteses que me foram sugeridas pelo próprio texto e por pelas leituras que eu tenho por algumas orientações teóricas que me são caras mas vocês também têm as suas proposições quando eu falei da questão da antroginia o Davi colocou a perspectiva que lá no século começo do século XX ela não existia como perspectiva teórica mas os sujeitos não binários já existiam eles existem desde que o mundo é mundo mas não havia ainda alguém ou alguém que estavam preocupados em traduzir isso numa perspectiva teórica numa perspectiva analítica então o texto está aqui é um texto de mais de 100 anos de escritura mas vejam como ele se abre para as nossas leituras contemporâneas essa é uma questão que precisa ser discutida e precisa ser pensada por nós professores e professoras e futuros professores e professoras de literatura ou pelo menos que a gente quer trabalhar com texto não necessariamente texto literário a gente tem que pensar no leitor na leitora e essa é a instância e parece que essas reflexões como é que eu li o turismo aqui do narrador parece que elas se dirigem tanto para ele mesmo quanto para nós leitores sem ter que necessariamente ter aquele vocativo caro leitor caro leitora não precisa ter esse vocativo tá ele está implícito aqui ele está compartilhando esse narrador conosco as dúvidas que ele tem as indecisões acerca daquele sujeito tá ou acerca de determinada arte no mundo e coisa que o valha acerca da própria representação que é o momento aqui em que se vai falar sobre a representação veja outra questão a escultura a gente já percebeu aqui a arte da escultura foi funcionar para o Raul como uma tentativa de proteção dele contra o tempo vocês percebem ele vai se dar a arte da escultura porque a escultura não envelhece ou dentro da perspectiva dele ela não envelheceria ela permaneceria a mesa aí vai aparecer a moça chamada Marcela que vai desdizer tanto a chacota que ele fez contra o amor e até determinado ponto a misoginia dele isso vai acontecer lá no capítulo quarto tem um determinado momento em que ele vai ele vai falar dele começa no capítulo quinto na verdade é o início do capítulo quinto quando ele vai a leitura que eu fiz da Marcela ela é um objeto fetiche ela é um objeto de desejo dele a um só tempo a valorização do feminino e a automatização do corpo objeto a ser exibido como manifestação de controle então não é só é o controle do Raul sobre o corpo feminino sobre o tempo e sobre alguma instância da vida de fato ele não ama aquela mulher ele ama o que ela representa o que ele vai conseguir perpetuar por via dessa sua arte e o que ele vai conseguir dominar daquilo então ela é um objeto o corpo feminino é um objeto ela é o corpo feminino é reificado ele é coisificado pois não Raul eu não sei se dá para pensar nisso mas eu pensei também em determinado momento com a Marcela como uma espécie de repersonificação dessas estátuas como o corpo dela não sei se seria demais pensar nisso mas como o corpo dela tem um momento que o narrador chega e ela está quase nua na casa e depois ele vê ela completamente nua e ali fica evidente a questão do corpo para o modo como o Raul pensa o corpo e eu fiquei pensando exatamente nisso como esse apego dele ao corpo dela ao que esse corpo representa e eu fiquei pensando em que medida esse corpo se relaciona com as estátuas dele em que medida esse corpo seria uma vida às estátuas que não possuem vida não sei eu fiquei viajando pensando nessas relações o trecho em que você porque quando ele esculpe Marcela quando ele vai trabalhar o corpo eu não vou esculpar quando ele trabalha o corpo de Marcela ele vai trabalhar o corpo feminino e o amor ao mesmo tempo aquela estátua perfeita que ele quer dar vida ele dá vida tanto ao corpo feminino quanto ao amor então ele vai poder cultuar a distância não somente a mulher e o corpo mas também a si mesmo porque quem fez aquela obra foi ele então vejam o índice aí eu não vou falar sobre essa questão porque ela é muito complicada mas é um índice narcísico levado ao extremo e quando o narcisismo segundo a perspectiva freudiana grosso modo falando é levado ao extremo o sujeito narcísico aquele sujeito físico narcísico a única alternativa que ele tem é suicídio ele não ele não consegue vamos dizer assim ultrapassar a si mesmo então quando o Raul que lá ele projeta a mulher o amor ele também projeta naquela imagem a alta conta a altíssima conta em que ele se tem tá então vejam que essa projeção é extremamente aí já é uma projeção na história tá pois não Davi eu não sei se dá pra pensar isso mas em algum momento lá no comecinho o narrador fala que ele não tinha mãe tem um trechinho sem mãe não tinha relações e eu fiquei muito pensando nessa questão também não sei muito sobre psicanálise mas até que ponto será que a gente não podia pensar que essa mulher não representava um pouco dessa ausência da mãe tem uma cena que ele morde o seio dela e sangra aí eu fiquei pensando sobre essa questão do seio da amamentação enfim dessa ausência enfim eu bem na hora que eu li essa parte assim do seio eu falei nossa será que tem alguma coisa a ver com a mãe dele essa ausência dessa mulher essa idealização enfim fiquei pensando nisso é uma possibilidade Davi inclusive quando ele morde e sai o sangue a ideia que você fez do seio em que a amamentação então essa ausência ele acaba personificando essa mulher também tá essas várias ausências que ele tem me parece que no Raul ah você lembrou da ausência da mãe me parece que ele sente a ausência do próprio feminino na constituição de si mesmo tá eu ia falar exatamente isso é ausência eu percebi percebi isso em algum momento para mim parece para mim que essa mulher é como se fosse uma parte dele um negócio dele que não tá muito bem claro pra ele mesmo e quando o narrador coloca lá o rosto parece de Miss né a face aí eu fiquei pensando nisso então vejam há no texto no texto do Lado Sacaneiro uma série de ausências e que talvez o Raul Vilar queira personificar ele queira projetar essas ausências na estátua nas estátuas e aí quando ele conhece Marcela que seria na 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 imagem na no imaginário dele a mulher perfeita ele fala é nessa é com essas configurações é com essa imagem que eu vou me realizar tá e eu vou me realizar contra a morte contra o tempo contra todas essas ausências que eu carrego em mim tá é é quando a gente lê a loucura e a gente começa a pensar em tudo tudo isso e fala gente como um texto tão curto consegue congregar todas essas ideias tá essas várias possibilidades porque até aqui eu tenho falado alguma coisa da psicanálise eu também levantei algumas hipóteses acerca da do próprio Márcia Carneiro olhando pra representação artística tá a possibilidade hoje dessas leituras do sujeito não binário vejam que que é a questão do sujeito não binário é esse sujeito que cara é assim não é a questão da ausência mas é daquilo que quer dizer eu não posso me restringir a isso eu estou para além disso eu estou para além desse gênero em que gênero eu estou eu estou num gênero que pode às vezes não ser rubricado tá ele não conhece ainda uma expressão mas é isso que eu sou tá e como dizer isso então o que era ausência lá na década de 1910 do século 20 hoje não é excesso é o sujeito que é é o sujeito que está e o sujeito que reivindica esse direito e aqui não o Raul reivindica esse direito mas é angustiante é melancólico é sofrido é como ele diz é o horror é horroroso o que ele sente e aí a gente vê o encaminhamento para essa grande tragédia tá pelo menos para o Raul vai ser uma grande tragédia quase o é para Marcelo então vejam como algumas reivindicações que existem também hoje tá como elas vão ser trabalhadas por esse pelo artista no seu texto literário no seu texto será que o Raul Vilar hoje teria que fazer uma estátua perfeita e coisa que o valha com formas clássicas com a cara das gregas sei lá se as gregas eram assim né mas pelo menos as estátuas que não cestaram algumas delas eram assim será que o artista com esse nível de preocupação e de 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 interesses como o Raul Vilar ele faria isso ele se expressaria assim ou ele teria outras formas de expressão isso também é interessante pensar como isso aconteceria tá e é possível professora pode ter uma pergunta eu pensei uma coisa não sei se vai fazer muito sentido mas veio na minha cabeça quando você falou que poderia o personagem o protagonista o Raul ser o próprio narrador ele está ali colocando a si mesmo no papel eu fiz uma relação não sei se tem a ver eu posso ter confundido mas com Hamlet de Shakespeare porque se ele tem toda essa preocupação com o tempo de se eternizar ali a sua obra ele quando ele coloca isso no papel se for ele o narrador ele está eternizando um lado da história dele está eternizando a sua história assim como o Hamlet pede para o amigo quando ele está morrendo para escrever a história para que os outros saibam aí eu acabei fazendo essa relação não sei se faz sentido aí no contexto da obra mas foi o que veio na minha cabeça olha faz sentido é lógico vamos lá comparar o Hamlet a loucura se bem que os dois tem uma vibe de loucura o Hamlet a gente percebe comparar os dois eu penso que não vejo nesse momento uma certa adequação mas lembrar de que o Hamlet pede para outro sujeito contar a história dele para que ela não se perca é significativo porque o que o narrador faz aqui contando a história do Raul é para que ela não se perca é para que não se perca se percam todas essas dúvidas todas essas reflexões do Cher Raul no mundo então nesse sentido você pode vamos dizer assim pensar analogamente na importância de um narrador de alguém que escreva que narre aquela história para que ela não se perca no tempo agora a comparação entre os dois já é outra coisa mas eu penso que você não pensou nisso você pensou mesmo nessa figura do terceiro sujeito que daria conta de narrar uma história para que ela permanecesse é nesse sentido né Thais sim exatamente eu não fiz relação com a obra do Hamlet mas só com esse final que ele pede para o amigo o amigo quer cometer suicídio ele fala não você precisa ficar e escrever a minha história para que os outros saibam aqui também o narrador precisa ficar que a história do Raul permaneça porque se o narrador também desaparece a história do Raul e todas essas angústias essa melancolia esse desconcerto em relação ao mundo onde ele está elas não permanecerão pois não Raul é o narrar para não esquecer né é o narrar para não esquecer é o narrar para não esquecer tá e eu fiz aqui um apontamento gente sobre o corpo tá que o corpo é o lugar com o qual o tempo mais tem a ver por quê porque o corpo é aquilo que vai sendo depreciado com o passar do tempo o tempo passa pelo nosso corpo tá nós não passamos pelo tempo mas o tempo passa pela gente tá sem o corpo a gente não percebe ele funciona como uma espécie de suporte não só para a vida mas para a gente perceber a passagem do tempo Raul que tem algumas reflexões sobre o corpo você pode pensar acerca disso que eu estou expondo tá e é no corpo que o tempo manifesta o seu desenrolar e é no corpo que a gente percebe a degradação da vida tá então vejam essa preocupação do Raul com o corpo não é só uma preocupação estética mas é a preocupação daquela degradação que vai se abatendo sobre o corpo e que também se abate sobre outras instâncias da vida tá aquela ideia meu pai faleceu ano passado mas ele dizia essa ideia de que existe melhor idade 60, 70 isso não é verdade tá melhor idade é aquela que não dói joelho não dói nada tá melhor idade tá então é uma reflexão bastante realista tá e que tem uma boa relação com o que está acontecendo aqui o Raul ele ele não quer chegar a essa melhor idade a gente percebe isso tá tanto que ele vai propor esse eu vou chamar de pacto de morte com a Marcela né que ela não estava avisada sobre isso mas aí chega a loucura né que a loucura de Raul traz a cena a fantasia do que da imortalidade o grande tema do texto é a morte só que ele gostaria de ser imortal então a fantasia da imortalidade vai passar que nega os limites do corpo do espaço e do tempo na tentativa de Raul em desfigurar o corpo de Marcela reside a ambição de imunidade e a corrupção do tempo uma vez que só lhe restaria amar a alma de Marcela e não seu corpo corroído pelo ácido então vejam se ele a degradasse com o ácido e aquela beleza toda física fosse destruída essa seria a maior prova de amor que ele poderia dar porque ele continuaria amando Marcelo pelo menos é o que ele propõe no primeiro momento ele diria que ele não ama aquele corpo aquele corpo está degradado está esfacelado ele ama alguma outra coisa que é o que o Nádua vai reconhecer como a alma de Marcelo então vejam morte tempo a busca da imortalidade por via dessa representação na perspectiva literária na perspectiva da arte e tem um momento que o Raul o amigo descobre que ele escreveu um texto um texto dramático chamado A Náusea é interessante que ele escreva um texto e A Náusea é o título de um texto do Humbert Camus veja aí Raul tem A Náusea não tem? ou o Davi quem foi mais rápido o Humbert Camus tem um texto chamado A Náusea ou é ele ou é o Sáfre é um dos é o Sáfre obrigada Jefferson então o Sáfre tem um texto chamado A Náusea então vejam que esse essa perspectiva niilista essa perspectiva de que me adianta passar por tudo isso para chegar à morte tá que é uma uma visada filosófica que vai ter grandes defensores grandes adeptos lá na França principalmente das décadas de 40 50 especialmente depois da segunda guerra mundial já tá inscrita no título da peça que o Patrício Cruz e o Raul Vilar escreveram é muito interessante porque essa perspectiva filosófica lá da década de 40 50 eu citei aqui o Camus aí nós temos o Sáfre também e outros mas eles são os que a gente mais conhece aqui no Brasil por exemplo tá ela tá inscrita aqui no Loucura se vocês tomarem eu lembrei muito do Camus com o mito de Sísifo o mito de Sísifo é mais ou menos o que o Raul descreve aqui o narrador fala do Raul quer dizer você empurra a pedra o Sísifo é um também é uma personagem mitológica grega o Sísifo tem lá uma sanção porque ele enganou Zeus e Zeus fala você me enganou você vai se ferrar tá ele empurra uma pedra morro acima só que a força da gravidade e a própria força imprimida pelo Sísifo fazem com que a pedra role morro abaixo o Sísifo vai passar a vida toda rolando a pedra morro acima ela descendo ele rola então me parece muito alegórico isso em relação a vida humana em determinadas perspectivas a gente passa rolando pedra morro acima e a pedra às vezes ela passa por cima da gente a gente não consegue não rolar nada pra cima mas a gente insiste em rolar e a grande por que que a gente faz isso imagino que ninguém vai responder a isso ou há várias respostas mas todas refutáveis mas me parece que essas indagações que os existencialistas lá da década de 40 50 que até hoje também continuam com algumas indagações já está inscrita aqui pra que? viver se a nossa grande se o nosso grande destino é morrer ao final eu cabo essa me parece que é a grande questão do ser humano né é lógico perpassada por todas as outras que estão aqui né essa esse corpo nele cabe muito mais do que essa essa figura masculina cabe muito mais eu não posso neste momento fazer caber isso como eu faço então vejam tem muito mais aí pois não Raul quando eu estava lendo eu escrevi assim escrevi pensando algumas questões sobre texto e quando você falou do corpo eu fiquei pensando como essas proposições do Raul elas demonstram uma necessidade de às vezes até petrificar o corpo pra que o tempo não passe sobre o corpo né pensando essa questão da relação da escultura com o corpo né e como que o Raul tenta resistir a passagem do tempo e como que o corpo é quase que colocado como uma necessidade o corpo como uma resistência ao tempo me parece que há isso no no texto e aí também lendo o texto quando você falou da náusea eu lembrei do poema do do Fernando Pessoa que é o da atilografia como você falou da náusea e eu vou pedir licença pra ler pros alunos porque é um pois não é um poema é curto e dá pra gente pensar e fazer essa relação com o que você falou sobre a náusea né e da atilografia diz assim traço sozinho no meu cubículo de engenheiro plano firmo o projeto aqui isolado remoto até de quem sou ao lado acompanhamento banalmente sinistro o tic tac instalado das máquinas de escrever que náusea da vida que abjeção essa irregularidade que sono este ser assim outrora quando fui outro eram castelos e cavaleiros ilustrações talvez de qualquer livro de infância outrora quando fui verdadeira ao meu sonho eram grandes paisagens do norte explícitas de neve eram grandes palmares do sul opulentos de verdes outrora ao lado acompanhamento banalmente sinistro o tic tac instalado das máquinas de escrever temos todos duas vidas a verdadeira que é a que sonhamos na infância e que continuamos sonhando adultos num substrato de névoa e a falsa que é a que vivemos em convivência com os outros que é a prática a útil aquela em que acabam por nos meter no caixão na outra não há caixões nem morte há só ilustrações de infância grandes livros coloridos para ver mas não ler grandes páginas de cores para recordar mais tarde na outra somos nós na outra vivemos nesta morremos que é o que viver quer dizer neste momento pela náusea vivo na outra mas ao lado acompanhamento banalmente sinistro ergue a voz do tic tac instalado das máquinas de escrever esse tic tac instalado das máquinas de escrever eu fiquei lembrando o tic tac do relógio e do tempo da passagem do tempo e essa outra vida da infância que é a que você vê o eu lírico tentando se inserir nessa outra vida que a vida que de fato seria a vida vivida ou uma vida mais plena seria essa vida que está relacionada à infância e não essa vida prática a útil porque essa vida prática é a útil é essa que acabam por nos meter num caixão ele vai dizer que na outra não há caixão caixões nem mortes aí eu fiquei pensando esse interesse do Raul de resistir a essa vida prática essa vida útil em que medida essa náusea não tem a ver com isso enfim me vê você na cabeça não vocês notaram o poema que o Raul leu há muitas se podem fazer muitas relações com loucura tá a própria o registro da náusea da expressão náusea o registro dessa a vida prática essa vida do dia a dia essa vida cotidiana que nos leva à morte a relação com o passado e parece que a verdadeira vida ela reside no passado a verdadeira vida não reside no presente o presente se constrói relações de ele falou em falsidade mas de dissimulação com os outros para ir enganando a morte tá no sentido de enganação da morte o tic tac aí das máquinas que acabam representando o dia a dia do trabalho mas também para mim é muito mais significativa a relação com o relógio quer dizer que é uma alegoria do tempo tá e esse barulho tic tac tic tac tic tac tá esse barulho que se transforma numa monotonia um som monótono que acompanha essa espera da morte tá então é uma série de relações que se podem fazer a partir do poema pessoano com o texto do Mário de Sacarneira tá então bom era isso que eu tinha a dizer né são alguns apontamentos para leitura vocês possam acompanhar tá e na próxima semana eu vou trazer os bichos na verdade não é os bichos bichos do Miguel Torga eu queria que vocês dessem especial atenção para o Jesus Madalena dois contos Jesus e Madalena e o do Galo eu não me lembro o nome do Galo tá mas o Galo o conto do Galo tá então porque são são vários contos né pra gente também não ficar eu vou falar de um modo geral mas eu viria especial atenção para esses três contos o conto do Galo ele tem o nome tá o conto do Jesus e de Madalena tá e só pra é relembrá-los e Raul também amanhã começa o Ciel tá que vai ser o evento tanto do nosso programa de mestrado e doutorado quanto da semana de letras da graduação aqui de Campo Grande então estão todos e todas convidados alguns estão apresentando o trabalho alguns estão ajudando tá e amanhã tem a mesa sobre literatura amanhã às 13 horas e 30 minutos no horário daqui de Mato Grosso do Sul tá eu tô fazendo esse convite porque são convidados que eu fiz né são convidados que eu fiz e eu estarei coordenando essa mesa tá mas toda programação muito boa tá minicursos prestigiam os colegas que vão assistir vão apresentar trabalhos tá e no mais eu agradeço a atenção desta manhã e desejo a todos uma ótima semana e vão votar tá gente pra não acontecer nenhuma vou falar de dos democratas norte-americanos votem porque quando a gente não vota as coisas acontecem tá e depois não adianta reclamar a culpa não é minha você foi votar não então a culpa também esse dia tá então eu agradeço Raul quer se despedir? sim sim pessoal tchau tchau uma boa semana pra vocês e pra você também Rosana obrigada tudo de bom gente tchau até mais viu bom dia boa semana tchau 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 e tchau Obrigado.